Olá leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Vídeo de hoje, então eu vou comentar rapidamente aqui os comentários do quarto Reich, do livro que a gente recebeu da Pultrix, muito bonita essa edição. Você pode observar que é um livro grande aqui, com bastante páginas, são quase o quê? 400 páginas? Isso, é 400 páginas, tem muitas fontes no final, porque como ele é um professor, então ele é um livro professor de faculdade, que eu não sei qual faculdade, mas está aqui na orelha ou na introdução. Mas enfim, a gente chega nessa informação, então tem as fotos no final, tem as fontes aqui no final, as nós de rodapé. Nessa edição, acabaram ficando aqui no final as fotos e as fontes. Então, tirando isso, tem quase 350 páginas de conteúdo. Muito interessante esse livro aqui. Fala sobre esse período, eu não posso falar sobre a Ideologia N, o YouTube não entende o contexto, então eu vou falar assim, Ideologia N, e o Líder H, que é o desse período aqui. Não que seja o foco do livro, mas ele cita alguns momentos, então eu vou falar assim, dessa maneira aqui no vídeo. Então, bem interessante, já vou comentar aqui no começo, antes de a gente ir para os comentários do livro. Ele conversa, a gente já está com a parceria aqui no canal, então, há um tempo já. Então, muito obrigado novamente a vocês, por isso que a editora está mandando os livros para a gente. Já tem as outras resenhas, lembrando que tem sempre resenhas na descrição e aqui no card. Então, a gente já recebeu nessa área de história, que conversa aqui com este livro, que é do catálogo da editora, o Greg Wolf, Roma, muito interessante. Esse aqui, tanto de diversão como para estudo, que ele é um professor também, dá para você ler. Gostei muito dos comentários em detalhes, vai estar na resenha. O próximo aqui, o Tiranos também, que é o que tem o documentário na Netflix, bem interessante. Não sei se é baseado nesse, ou este autor é um dos autores do documentário. Mas, enfim, muito interessante, também é professor de faculdade. Esse aqui é o semestre, a matéria que ele leciona, digamos assim. Então, ele construiu toda essa parte acadêmica, didática, ele transformou o curso dele neste aqui, do Tiranos. Muito interessante, este aqui, pensando em algumas coisas didáticas, pedagógicas, de organização, que é o que eu vou comentar aqui no quarto Reich também. Eu gostei da didática do quarto Reich, é bem interessante, mas ele tem uma característica específica. Como o último aqui, que eu vou mostrar, o Roma é o mais didático, mais clássico, ele vai vindo do começo ao final, então é mais interessante. E aqui, eu acho que ele falando na aula, pelo que eu lembro, que são as aulas nos Estados Unidos, é um pouco diferente da logística lá, funcionaria melhor do que aqui. Mas assim, todo o conteúdo está aqui, só não está organizado na sequência, que eu acharia melhor, mais eficiente. Mas está tudo aqui, não é assim, nenhum problema. Gostei muito da leitura, vou contar toda a resenha aqui, para você ter mais detalhes ainda. E o último aqui, que eu não posso falar o título inteiro, eu posso mostrar, mas não posso falar, os filhos do H, certo? Que é o que? Este repórter aqui, este pesquisador repórter, parece que a editora também tem um outro livro dele, aí eu coloco tudo aqui na descrição. O que acontece aqui, são assim, então as pessoas que trabalhou com o líder H, eles tiveram filhos, e aí ele conseguiu entrevistar todos esses filhos. É muito interessante, tem bastante conteúdo do período, das informações, e como cada pessoa deu uma quantidade diferente de dados, da reportagem, das informações, cada capítulo ficou com uma... Claro, tem o contexto, que é o mesmo escritor, mas sim, velocidade um pouco diferente, focos diferentes, então achei bem interessante, uma leitura diferente, um pouco de biografia também, esse aqui também tem o... Acho que o Tiranus é o... O Roma tem imagens, o Tiranus... Não, o Tiranus não tem imagem, mas o Roma tem algumas imagens, certo? Preto e branco, e o quarto Reich, exatamente, já falei, as imagens estão no final. Então, basicamente é isso de introdução aqui. Então, como sempre, eu vou pedir aqui no começo, para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando, sempre tem os links de compra aqui na descrição, e quando você usa o link, então, chegou no site, a partir do link, comprou os livros, ou navega no site, comprou outras coisas, está ajudando o canal, tem o botão de membros, tem o botão de valeu. Vou pedir também para você participar dos comentários, que é muito importante para a gente conversar, para entender, né? Saber a sua opinião, se você lê, ou não lê, ou gostou, as sugestões. E, quando você faz qualquer comentário, nem que seja uma letra qualquer aí, o YouTube vai espalhar mais o vídeo, e também vai aumentar a chance de ele, o vídeo chegar para você, quando você vai, ativa o sininho, né? E aí, todas as mensagens, né? Todos os vídeos, as publicações, quando você participa mais, ele aumenta a chance de você receber esses avisos, porque, às vezes, o YouTube não manda todos os avisos de, enfim, de todos os canais que está inscrito, é muito importante essa participação. E, se você é novo por aqui, não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists, de temas, autores, e, quando é livro de teoria, eu tento trazer os dois lados, então, fico convite para você explorar. Muito bem, então, chegamos nos comentários, fiz a introdução, fiz todas as informações, muito importante a sua participação nos comentários, no like, etc. Muito bem, vamos ao livro, então. Muito bonito a capa, certo? O mesmo formato aqui, digamos, certo? De estrutura da editora, para ficar na estante. A página é aquele papel amarelo, que brilha menos. Muito bem, voltando, o espaçamento é um espaçamento generoso, certo? Entre as linhas, muito fácil a leitura, gostei muito da velocidade, a maneira que o autor escreveu, então, o que acontece aqui das informações? Pensando um pouco de didática, já que ele é professor, e eu pensei assim, no sentido, vou usar para o estudo. A maneira que ele escreveu, dá para usar para o estudo, fazer um artigo, alguma coisa? Sim, dá para usar, porque, além de ele citar todas as fontes, ele tem uma estrutura, certo? Que é acadêmica, só que, do mesmo jeito que, esses dois aqui, ao mesmo tempo de, você poder citar, de forma acadêmica, em artigos, tem uma velocidade muito boa, de velocidade, agradável, apenas pelo prazer da leitura, eu gosto desse tema, dessa área, quero receber informações, eu gosto de, documentários, todas as informações, então vai ser muito agradável. A leitura, eu gostei, foi, acho que desses todos, foi o mais rápido da leitura, então, o que me chamou a atenção, tanto que eu já consegui, trazer até antes, aqui no canal, o que eu não gostei, que na verdade, sim, não é um problema, mas, no final de cada capítulo, ele tem uma, um mini resumo, digamos assim, uma ou duas páginas, e, do jeito que ele escreveu, pareceu mais uma técnica, que a gente chama da pedagogia, não é todos os autores, mas como se fosse, o trailer, como assim, ó gente, a gente vai começar o capítulo 3, e no capítulo 3, tem tais informações, e eu quero chegar nesse objetivo, com vocês, então, é a mesma coisa do trailer do filme, que você assiste para conhecer o filme, aqui a mesma ideia, então ele fez um fechamento, que do jeito que é o fechamento, que como ele não está defendendo uma tese específica, eu já vou trabalhar um pouco mais, do que ele está trabalhando no livro, o que seria esse quarto Reich, ficaria melhor no início, certo, ao final, então, eu começo o capítulo, aí demora um pouco para engrenar o capítulo, digamos assim, aí começar a ter algumas conclusões, algumas informações, eu falei, ok, entendi, ficou legal, isso aconteceu em dois, três capítulos, depois os outros, já fluiu um pouco melhor, então se ele tivesse colocado, essa síntese, conclusão, no início, eu acho que ia funcionar melhor, tanto que, acho que lá pelo quarto capítulo, são quantos? Quatro, são seis, exatamente, lá pelo terceiro, eu já fui no final, li essas duas, três páginas, e voltei para o início do capítulo, então funcionou bem melhor, mas, como a maneira que ele está construindo, que é o que? Falar o que é o quarto Reich, as informações, a parte da mentalidade, da imaginação, que eu já vou discutir alguns detalhes com vocês, funcionou muito melhor, então, os capítulos, eles funcionam para o objetivo do livro, que é falar do quarto Reich, o que seria o quarto Reich? O líder H, certo? Sem a gente retomar muitos itens históricos, o líder H é o terceiro Reich, ok, e aí ele fez a ideologia N, e aí, o que ele tentou trabalhar aqui, que ele chamou de história contrafactual, deixa eu ver se é exatamente esse o nome, contrafactual, perfeito, então, ah, sim, antes de eu trabalhar todos os conceitos aqui, eu queria comentar um outro item, que eu não sei porque as editoras são os autores, certo? Aqui, nesse aqui, tudo bem que a proposta vai ser um pouco mais leve, mas, normalmente, eu prefiro sempre que as imagens, e as notas de rodapé, fiquem na própria página, que aí facilita a sequência, que eu gosto de ficar consultando, as imagens, e principalmente as fontes dos livros, então, eu acho que, eu sempre reforço, que eu acho que fica melhor, mesmo que quando é aquela, com nota de rodapé, que ocupa a metade da página, ou até mais da página, eu prefiro que fique tudo na sequência, realmente, às vezes, se é uma nota muito grande, pode ficar um pouco poluído, eu concordo com esse argumento, mas eu acho que, para mim, funciona melhor. Muito bem, então, feito acho que todos os comentários da edição, como eu falei, é muito fácil a leitura, mas, essa ideia que eu acabei de comentar, é um gosto pessoal, da organização da imagem, e da nota de rodapé, então, agora, voltando e fechando o primeiro tópico, que é o história contra a factual, basicamente, é uma estratégia, uma metodologia, de você escrever a história, e você falar assim, e se acontecer tal coisa? claro que na história, a gente já tem livros de teoria da história, aqui no canal, que a gente recebeu da outra editora também, então, muito obrigado, a editora Vozes, então, vai estar aqui no card de descrição, e lá tem toda essa construção, que o objetivo do historiador, é trabalhar o que já aconteceu, todo o funcionamento, ele nem resgata aqui, com tantos detalhes, ele trabalha assim, de forma inicial, que é o contato factual, ele rapidamente, começa a ir para outra coisa, porque ele cita muitos, livros, romances, e filmes, e alguns, o papel dos intelectuais, então, imaginação, é um item que eu estou lendo, nos últimos meses, e quero trazer aqui no canal, então, quando ele citou, eu falei, nossa, vou resgatar isso, nessa minha aula, ou vídeo, sobre imaginação, e o papel dos intelectuais, como assim? Tem os pesquisadores da época, ou outros pesquisadores, os intelectuais, eles modificam a sociedade, então, eles divulgam ideias, eles direcionam a cultura, o funcionamento, eles ajudam, os teóricos, ou pessoas de filme, ou de romances, ou um escritor de um romance, lê um livro de um teórico, ou às vezes o teórico também escreve romances, e vice-versa, isso vai modificando o imaginário, como as pessoas, o que elas vão imaginar, as ideias que elas vão ter, o quanto que elas podem imaginar, para uma direção A ou direção B, certo? Ou a nossa playlist de distopias, justamente, então, tantos livros clássicos, que é, você, a qualquer momento da sua vida, você lê, você vai ter novas reflexões, vai te ajudar, ou momentos diferentes da sociedade, cem anos atrás, cinquenta, duzentos, trezentos, eles sempre trazem contribuições muito válidas, por isso que são clássicos, e a playlist de distopias, que aqui, se é o quarto raio, seria uma distopia, acho que ninguém quer, ele até fala aqui várias vezes, que ninguém quer que volte, essa ideologia, esse funcionamento, como aconteceu, então, podemos classificar como distopia, e tem uns livros nessa área, ele cita vários livros de pessoas, que fizeram romances, que essa ideologia, a ideologia N, ela voltou, ou ela vai voltar de alguma maneira, então, tem algumas descrições, de partidos, de grupos, de pessoas, muitos desses filmes, então, por isso que eu digo, que é uma leitura mais leve, só que, talvez necessário, uma complementação, como assim, você leu, ok, você vai entender, não é nenhum problema, se você tem outras leituras, ou se você já gosta, ou se você, a partir desse livro, você pesquisar mais, você vai ver que, os capítulos vão crescer mais, e vai ficar mais clara, a proposta dele, então, ele trabalha um pouco, o conta fractual, e ele já parte, para todos esses itens, e que me pareceu, ser muito maior, essa discussão, da imaginação, dos intelectuais, né, o que seria o quarto raio, por que as pessoas pensam, por que elas escrevem livros, será que as pessoas, ainda querem, ou será que as pessoas, estão, tudo esses, esses grupos, né, que eu ilustrei, claro, tem os grupos, que querem, né, voltar, então, obviamente, eles estão errados, mas, e todos esses outros, grupos e pesquisadores, por que eles estão, tão interessados, por que chamou, tão atenção, né, o que aconteceu, na segunda guerra mundial, ou, por que as pessoas, escrevem romances, e filmes, o que tem toda essa ideia, por que é tão relevante, refletir sobre o quarto raio, então, ele trouxe também, discurso de políticos, não a favor, mas assim, ah, e uma outra ideia interessante, de, digamos assim, a favor e contra, e, do mesmo jeito que hoje, na política, algumas palavras, viraram xingamentos, né, eu não vou nem falar as palavras, que às vezes o YouTube não entende, mas assim, provavelmente você deve, com facilidade, pensar, ah, tal pessoa, essa pessoa é de tal coisa, essa outra pessoa é de tal coisa, então, os partidos, A e B, ficam sempre brigando, e apontando um para o outro, então, ele também resgata essa discussão, que algumas pessoas falam, nossa, aquele grupo ali, que tem tal ideologia, de tal partido, ele está querendo formar o quarto raio, uma maneira de xingamento, que nem acontece hoje, então, isso tornou relevante, também, essa discussão, nesse sentido, então, eu acho que eu consegui cobrir, certo, a edição, e o geral, essa minha percepção, que eu gostei bastante, e agora, a gente vai para o último segmento do vídeo, que eu vou citar algumas páginas, e talvez ler alguns trechos, não sei quantos, eu vou colocar, só para vocês terem mais informações do livro, mas já adianto, que foi uma leitura muito agradável, eu gostei muito, se você gostou do tema, você viu lá a sinopse, viu o meu vídeo aqui, a resenha falou, eu gosto desse tema, quero fazer a leitura, acho que vai valer muito a pena, você vai se divertir, e tem esse papel, como tem muita fonte, também serve para pesquisa, vá que você queira pesquisar mais para frente, enfim, eu acho que ele cumpre muito o papel, e a proposta do livro, muito bem, vamos a algumas páginas aqui, para vocês terem mais dados, Muito bem, a página 290, 291, é a conclusão do capítulo 5, os relatos ficcionais do quarto Reich, aparecem durante os longos anos de 1970, sinalizaram uma ruptura, cada vez maior na memória da era N, das pessoas que tem a ideologia N, por outro lado, refletiam um apoio popular, generalizado à lembrança, quando começaram a ser lançados, no início da década de 60, os primeiros romances, filmes, programas e TV, sobre o quarto Reich, expressavam duradouras preocupações ocidentais, sobre o relacionamento da Alemanha, ocidental com a herança N, influenciadas pela epidemia da, o símbolo, aquele desenhinho, da ideologia N, o julgamento de Reikman, e a ascensão da NPD, as narrativas alertavam o mundo, para que os crimes N, não fossem esquecidos, insistiam que os N, nossa, é bem interessante, fica interessante, eu parei aqui, porque tudo é o N, que ele está falando do tema, e eu não posso comentar a palavra, mas vamos lá, insistiam que, as pessoas N, não eram apenas, os vilões vencidos, em uma era passada, mas uma ameaça permanente, lembrando que eu escolhi, ler provavelmente, vai ficar essa no vídeo, a 290, 291, porque, é uma boa conclusão, que fecha, vários dos itens, que eu tratei aqui, enfim, na resenha até agora, mas vamos lá, continuando, enquanto proliferavam, no entanto, as narrativas, as narrativas, refletiam cada vez mais, a normalização da memória, essa ideia da memória, história da memória, é muito importante, temos vários livros, que falam sobre isso, eu acho que a gente tem algum, não sei se tem resenha no canal, sim, tem um resenha no canal, o Queijo e os Vermes, próximo dessa direção, eu vou colocar o outro da memória, que é um muito principal, eu tenho aqui, e, é memória alguma coisa, mas vai estar aqui, na descrição, certo, eu não li ele inteiro, eu só citei, citei, li alguns capítulos, para citar num artigo, mas vai estar aqui, na descrição, muitas obras, estetizavam a época N, ah sim, a estética também, ele explicou, olha, funcionava assim, essa ideia da estética, outros livros de história também, porque ele usou, então, o Líder H, ele utilizou filmes, e a propaganda, tem o Gumbos também, que tem todo esse aspecto, a gente pode resgatar aqui, que, se você já tem outras leituras, complementam o que ele está traçando, recorrendo a estratégias narrativas, consagradas por diferentes gêmeos literários, incluindo sagas de guerra, contos de espionagem, mistérios de assassinatos, histórias de terror, muitas das primeiras histórias, integravam esses elementos, as suas tramas, mas o que vieram depois, costumavam usá-los, de forma mais abusiva, cada vez mais, os N, passaram a ser usados, como vilões, coniventes, na verdade, bandidos, que estavam na moda, em aventuras, sem dúvida, convencionais, aqui, uma outra ideia, ele não trata, mas, eu vou ver se eu acho, o nome desse documentário, pelo menos o trailer, que é a mesma ideia, que, claro que aqui, ninguém gosta da ideologia N, mas, no outro documentário, que é como os árabes, foram tratados nos filmes, então, é um documentário que mostra várias cenas, que está falando que, eles são ruins, porque, tem conflitos no mundo, né, lá nos povos, árabes, e etc, então, é bem interessante, é uma proposta, diferente lá, ele está tratando, um outro preconceito, diferente daqui, mas, enfim, espero que fique a listagem, aqui, de vários caminhos, então, lembrei, desse documentário, deve ter provavelmente, livros, que eu acho que o documentário, também cita alguns livros, de história do cinema, vou ver se eu lembro, e coloco o nome aí, para vocês, com isso, isolavam o Zene, de seu contexto histórico, mais profundo, transformando-o em, significantes genéricos, de bandidagem, ok, então, essa aqui, também conversa com o que eu falei, das palavras, você aponta para a pessoa, e fala, ah, você é tal coisa, você é outra coisa, e aí, no pessoal que eu já li, pessoal, eu digo teóricos, de cultura, e de linguagem, essa estratégia, diminui o poder da palavra, então, você pode fazer de propósito isso, diminuir o poder da palavra, como uma estratégia de marketing, de controle, o político, né, pode utilizar isso, para direcionar alguma coisa, porque ele leu os teóricos da linguagem, que falou sobre isso, então, aqui acontece também, é bem interessante, a gente pode, mais um caminho, que a gente pode, expandir o livro, sua função era agora, mais divertir que instruir, nossa, é verdade, divertir que instruir, então, perde toda a proposta da lembrança, porque, você vê na escola, eles falam muito assim, olha, vamos estudar, para não acontecer aqui de novo, na Alemanha, e é muito recorrente, de vários teóricos, falam assim, por que aconteceu na Alemanha, se a Alemanha, era a mais top na época, com mais cultura, mais escola, teatro, um monte de autor top, clássico, etc, essa parte cultural, então, aparece bastante, esse item, esse desdobramento, acabou levando ao declínio, do quarto reich, ficcional, quando mais os N, proliferavam, nas narrativas da época, mais elas se tornavam repetitivas, derivativas, e previsíveis, não demorou muito, para que se tornassem, corriqueiras, e fossem abandonadas, as narrativas de época, não só, estetizaram, mas também, universalizaram, o legado N, embora os primeiros relatos, da década de 60, concebessem, o quarto reich, com uma ameaça, emanando da Alemanha, obras, posteriores, imaginaram, ameaça N, assumindo dimensões globais, muitas se concentraram, ameaça N, emanando dos Estados Unidos, assim, aqui, porque pessoas foram, dessa ideologia, foram para vários países, então, tem núcleos, em vários países, de autores, a favor e contra, então, ele resgata, alguns capítulos, também, nessa direção, algumas passagens, histórias dos N, se infiltrando, no governo americano, serviam a uma função, autocrítica, ao expressar, descontentamento, com as crises da época, fosse o Walter Gate, ou o Vietnã, era uma contrapartida, cultural, das colocações, mais diretamente, políticas, de militantes, de esquerda, de que os Estados Unidos, haviam aderido, ao governo, Johnson e Nixon, a princípios, fascistas, olha só que interessante, aqui, vários youtubers, né, porque, enfim, eles falam, as duas palavras, a ideologia N, você não pode falar, mas a ideologia F, você pode falar, por enquanto, a princípio, pelo que eu vi, os canais, quando tem uma palestra, um vídeo nessa direção, e aí tem toda a discussão, de a favor e contra, das características e tal, a gente pode, também é uma outra coisa, que a gente poderia resgatar, aqui, nessa listagem, que eu estou trazendo. Como essas colocações políticas, no entanto, a universalização do quarto Reich, inflou o conceito, em termos retóricos, afastando-o do conceito histórico, e transformando-o, em um significante, multiuso, mas cada vez mais, sem sentido. Essa tendência, continuou na última parte, da década de 80, mas antes do final da década, foi interrompida, e finalmente revertida, por acontecimentos inesperados. Muito bem, então eu decidi aqui, que eu fiz muitos comentários, ficou muito longo, o dado, os anos 90, acho que eu cobri tudo. as outras anotações, são de definição do contrafactual, quarto Reich, na 38, tem coisas de direita e esquerda, com os comentários dos jornalistas, pesquisadores, políticos, aí eu anotei algumas páginas, que são importantes, algumas conclusões. Aqui, como ele não está defendendo teses, ele está ilustrando, não tem muitas conclusões, por que essa tese, a Fora e Conta, ele está mais listando, essa situação, e trazendo um catálogo, de várias pessoas, que falaram sobre o quarto Reich, então a partir daqui, talvez você possa fazer uma tese, eu dei várias sugestões aqui, de caminhos, do que eu pensei. Ele fala um pouco, do método da pesquisa dele, na 17, 21, 23, 24 e 28 também, o papel dos intelectuais, tem algumas páginas, 143, eu grifei todas as conclusões, de todos os capítulos, deixa eu ver aqui, uma outra conclusão. Então, eu ia fazer algum comentário, o capítulo, conclusão, o último capítulo, da 345, mas acho que não, estou vendo aqui as anotações, que eu fiz lá dos parágrafos, ele retoma e faz um fechamento, então acho que eu já, trouxe muita informação sobre o livro, para você ter todos os dados, para você sentir a proposta do livro, a velocidade e tal, como eu falei, foi uma leitura que me agradou bastante, acho que para a proposta do livro, ele realmente alcançou um resultado, muito bom, então eu fiquei muito contente com a leitura. Então, chegou até aqui, muito obrigado, esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, isso é muito importante, lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição, botão de membros, o botão de valeu, então é isso, muito obrigado, e até o próximo vídeo.